Esse, eu vou chamar de série, documentário, Street Food, não vou chamar de documentário, pequeno documentário, eu acredito que vai ter outros episódios, mas do episódio que está disponível atualmente na Netflix, isso eu estou gravando o vídeo em março de 2021, eu gosto muito de documentários que têm a ver com alimentação, não sei porquê, eu nem gosto muito de cozinhar, mas eu acredito que por ser uma necessidade básica, que é o comer, faz com que seja um mercado muito amplo, principalmente para quem tem essa habilidade de cozinhar e de fazer, e tem disponibilidade, inclusive, de manifestar o seu lado artístico. Então, esse Street Food, esse primeiro episódio, esse primeiro módulo, vou colocar, mostra alguns personagens da América Latina, então, é uma forma, inclusive, da gente olhar para outras culturas de uma forma diferente. E quando a gente fala de comida de rua, a gente está falando da comida do povo, então, é o tipo de coisa, por exemplo, eu quero comer um pastel. existe uma lanchonete que vende pastel, mas nada como comer o pastel na feira. Por quê? Porque essa cultura, esse padrão, esse clima que se cria em torno de alguns alimentos, ultrapassa o próprio degustar. E, no caso, existem algumas histórias, por exemplo, tanto da Bolívia, existem histórias do México, do Brasil. No caso, eu coloquei até em destaque que o restaurante da dona Suzana, lá em Salvador, tem ela contando a história dela. Então, e para mim, eu não conheço os países da América Latina, até por questões financeiras mesmo e planejamento, e é muito rico, talvez, conhecer antes ainda alguns alimentos através de documentário, porque talvez seja o tipo de coisa que você não prova em uma agência de viagem, se você, ah, vou comprar um pacote de viagem para o Peru. Aí, provavelmente, eu vou ter lá os pontos turísticos com mais destaque, mas é o tipo de coisa que você vai descobrir no lugar. Agora, quando você vê isso antecipadamente, talvez gera até a vontade de ver, né, esses lugares de uma forma diferente, porque você já, já foi vendido para você. Então, por exemplo, na Argentina, eu não sabia que eles valorizam muito o queijo nos alimentos, né, tanto que o fogaço, que é um prato, é uma pizza recheada, se eu posso chamar assim, então me corrija se estiver errado, que eu adoro, eu experimentei uma vez no restaurante de São Paulo, mas é uma fogaça muito michuruca, só como forma de degustação mesmo, e aí eu já olhei para aquilo e falei, meu, deve ser uma delícia comer as coisas na Argentina, comer aqueles pratos que eles estavam mostrando, no caso, nessa série, tem documentário, tem lá na Argentina também. Então, e o que eu quero chamar atenção, e eu coloquei aqui três mulheres, tem muito mais mulheres, tá, mas eu coloquei aqui as que mais me chamaram a atenção. Então, eu não vou me lembrar os nomes, mas a primeira, no caso, ela aqui é do México, aqui a Suzana de Salvador, e aqui ela, se eu não me engano, é peruana, colombiana, eu acho que é Peru, porque Peru é alto, isso mesmo, ela é peruana. A história, gente, de vida, a história de como essas mulheres foram parar nesse tipo de negócio, basicamente, é como se fosse uma sobrevivência, é como se a pessoa fugisse para algo, só que elas fugiram para memórias, então, por exemplo, essa personagem, essa senhora, que é mexicana, ela teve, você vê, assim, as questões culturais que envolvem relacionamentos, né, a gente tem países ainda muito machistas, muito mais ainda, dependendo da região aí de alguns lugares da América do Sul, né, e elas estiveram dentro desse contexto machista, tiveram que casar, ou então foram prometidas, né, no caso, essa senhora peruana, ela foi, os pais que arrumaram o casamento para ela, então, ela já é aquele cenário tipo, antigamente, você vai casar com o João, eles negociavam, você era encaixada lá com o João, né, no caso dela, ela acabou conhecendo uma pessoa, se casou, teve filha, mas o marido começou a beber, ou então ela percebeu que, tipo, não era bem aquilo que ela queria, que não estava legal, ele não saía para trabalhar, então, cada pessoa tem uma história, aí, no caso aqui da Suzana, ela conheceu o marido dela, né, ela acabou casando, só que o legal das histórias dessas mulheres é que, basicamente, os pratos que elas vendem são pratos que elas aprenderam com os pais, então, por exemplo, a dona Suzana, ela tinha o sonho de ser cozinheira, só que ela não sabia como começar, tipo, e aí, eu trabalho com empreendedorismo, já conheci vários empreendedores, e eu já estive nesse cenário do tipo, muitas vezes a gente tem uma ideia, ah, eu quero vender esse copo aqui, então, você tem que ser muito bom naquilo que você faz, e eu acho que a gastronomia, independente de rua, ou a alta gastronomia, ela se destaca exatamente nisso, o que que você vai vender? Então, ah, vai ser um bolinho rechado, ah, vai ser uma moqueca, ah, vai ser, é, o que era o doce dela mesmo? dela é bolinho, dela era, era tipo uma empada, é como se fosse uma empada com um molho especial, ela criou um molho específico, e a pessoa vai ser destacada por aquilo, então, o que você executa, ou aquilo que você quer vender, ele tem que se destacar por, pra você antes de tudo, porque você vai entregar a sua vida para o mercado, pra ele ser consumido, então, no caso da alimentação, as pessoas comem, e é uma necessidade básica, então, a gente sempre vai comer de novo, então, é um produto de reconsumo, então, quando você busca a sua essência no que você vai fazer, você foca naquilo, entrega aquilo de uma forma muito profunda, provavelmente você vai ter resultado, que é o caso das comidas de rua, só que até para fazer comida de rua, na minha percepção, você tem que ter uma habilidade muito grande para aquilo que você faz, porque parece que não, mas quem cozinha, mesmo que de forma, vou colocar assim, orgânica, eventualmente, como eu faço, sabe que cozinhar é uma alquimia, agora, imagina fazer isso todos os dias, uma grande quantidade, e tornar isso um negócio, não é para qualquer um não, porque você tem as questões alimentares, é um produto que vai para dentro do corpo de uma pessoa, então, se os produtos não estiverem bem, e não forem bons, você pode causar um malefício para outra pessoa, e assim, eu já estive em Salvador, mas eu estive assim, de passagem, então, eu coloquei já na minha lista, que a próxima vez que eu for para Salvador, eu vou querer experimentar a comida da dona Suzana, então, quem estiver vendo esse vídeo, se for de Salvador, por favor, eu não sei como está na questão de pandemia, mas eu fiquei com muita vontade de provar a comida dela, eu sei que a comida baiana é um pouco mais forte, não é todo mundo que tem estômago para isso, mas a gente experimenta, pelo menos, algumas coisas que eu acho que é interessante, então, e uma coisa também que me chamou a atenção, com o restaurante da Suzana, é Re Restaurante, porque ela era meio gaga, foi até uma pegadinha que fizeram com o nome do restaurante, que ela gostou, mas assiste o documentário para vocês verem, eu acho que o documentário, inclusive, está muito bem gravado, não está aquela meia boca, sabe, a qualidade da imagem está legal, a primeira vez que ela começou, então, a primeira vez que ela definiu, ofereceram para ela, na verdade, precisavam de alguém que cozinhasse, para uma equipe que estava em obra lá em Salvador, na região ali, e, gente, o tipo de coisa que não se faz, principalmente com pequenos, e eu não sei porque no nosso país tem tanta gente de má fé e pessoas que têm condições, porque muitas, no caso dela, foi um projeto, pelo que eu entendi, lá no documentário, realizado pela prefeitura, e precisava de uma cozinheira, ela fez o empréstimo para comprar os utensílios, os materiais, para poder atender, então, o empreendedor, quando ele quer executar, olha só o que ele faz, ela praticamente se colocou em risco, né, de pegar um dinheiro que ela não tinha para investir em algo que ela provavelmente não tinha nem calculado direito, mas ela estava tão entusiasmada em fazer, como muitas pessoas começam, que não vê o contexto da coisa, infelizmente, acabou acontecendo o que? ela entregou, mas ela não recebeu, se ela não recebeu, ela não teve como arcar com a dívida que ela tinha se proposto ali, né, com esse empréstimo, então, foi algo muito negativo que aconteceu, isso fez com que ela já, tipo, putz, não morreu mais, porque, às vezes, as pessoas, quem é enganado, normalmente, são pessoas de bom coração, as pessoas que não veem maldade no mundo, porque não, não é porque é ingênuo, mas é porque não faz parte da índole de muitas pessoas enxergar o mal no outro, pessoas que querem executar, que querem entregar, elas, elas, elas servem, né, então, eu vejo que, principalmente quem trabalha com alimento, se você não servir, se você não entregar, você deixa de dar o seu melhor para o outro, por mais simples que seja o seu trabalho, então, as pessoas que trabalham, que eu vejo, né, até em, eu gosto muito de ir em feira, comer em feira, comprar em feira, porque eu sei que aquelas pessoas, elas acordaram, é x hora, elas prepararam, elas colheram, elas negociaram, elas estão revendendo, então, eu dou super valor, assim, para a compra, por exemplo, em feiras e tal, né, e entre outros profissionais aí, então, esse documentário, ele mostra um pouco disso, né, do povo, fazendo o que precisa ser feito, para, primeiro, sobreviver, segundo, para levar para sua família condições melhores, né, e não parar, só porque, consegue pagar as contas, porque quem vende alimento, se fizer uma boa gestão, tem dinheiro em caixa, é igual o cabeleireiro, cabeleireiro, também, né, está sempre cortando, está sempre fazendo, manicure, então, assim, o dinheiro, ele flui ali, porque são necessidades básicas, e que tem mercado, só que, do mesmo jeito que flui, tendem a ser pessoas que não têm uma gestão muito boa, porque o dinheiro está fácil, às vezes, depois que você consegue algum mercado, né, então, para essas pessoas terem uma visão de negócio, elas precisam, muitas vezes, ultrapassar paradigmas muito grandes, né, mas, enfim, então, eu super indico, e eu coloquei essa foto de destaque aqui, que é, se eu não me engano, agora, deixa eu ver, aonde que ele é, eu não lembro agora exatamente, e ainda me surpreendeu, eu acho que é o Chile, eu vou lembrando, decorrer, é, agora eu não lembro exatamente qual era o país, dele, que, na minha, na minha, para minha surpresa, no caso, ele é japonês, e, o, acho que foi no Chile mesmo, gente, se eu não me engano, tá, ou é o Peru, ah, eu não sei agora, só sei que, por conta da colonização dos japoneses, é muito comum ceviche, eu adoro ceviche, e ele é um, meio que um especialista em ceviche, num lugar, onde a gente não espera, encontrar ceviche, é como, por exemplo, no México, tipo lá, tem ceviche, tem muito peixe lá, então, assim, só que tem lugares que você espera encontrar outras coisas, principalmente, nos, na, na América Latina, eu vou colocar assim, depois até do próprio Argentino, os países que, que mais cercam essa América Latina, é muito forte o milho, né, então, tem muito, muito alimento à base de milho, então, a gente espera encontrar, é, panqueca, ou taco, mas, aí você percebe que, você está presa num paradigma, eu, olhando, o documentário, percebi que eu não tenho informação sobre nada, né, muitas vezes do próprio país, porque, a gente vive, às vezes, nossa rotina, nosso mundo, não se abrindo para algumas questões, e a gente mesmo fica preso em algumas paradigmas, mas, voltando aqui, esse cara aqui, ele é japonês, ele abriu um, um pequeno restaurante, o pai dele tinha mais nome no mercado da gastronomia, então, ele já estava um tempo no mercado, mas, ele faleceu, e ele queria algo dele, ele queria algo pequeno, que ele pudesse fazer do jeito dele, como se fosse um, o lugar dele, né, e, dá até para ver na imagem, que ele está com os olhos fechados, fechados, eu não sei só se é por conta do fogo, mas, a impressão que eu tenho, é como se ele estivesse ali, no estado de meditação, cozinhando, e ele é formado em química, ele tem mestrado em química, esse, esse moço, que daí vocês podem ver, no, nos capítulos, tá, e ele falou uma coisa, que eu sempre comentei, até com clientes, e cozinhar, realmente, é uma alquimia, então, ele trouxe, para o negócio dele, esse conhecimento, da temperatura, da, da parte química dos alimentos, e ele pôde combinar, e, e sentir, né, o momento de fazer aquilo, eu achei isso muito rico, porque, realmente, química, e cozinha, tem tudo a ver, biologia também, né, então, às vezes, a gente esquece, que alguns conhecimentos, eles, eles podem, é, valorizar muito outras ações, né, como a culinária, então, os grandes chefes, inclusive, quando você assiste, Chef's Table, por exemplo, que já é uma série, um documentário focado, na alta gastronomia, é, eu acho que foi, a série que eu mais vi, empreendedorismo, até hoje, de empresários, porque, os grandes chefes, eles, não só, administram o restaurante, mas, eles, praticamente, enxergam toda a cadeia, empresarial, né, desde o contato com o fornecedor, desenvolvemos novos produtos, é, pesquisas, né, fora a parte, criativa também, então, é um documentário, que vale a pena, Chef's Table, e o Street Food, ele é nessa mesma linha, só que, mais simples, né, são, os, digo assim, os chefes do dia a dia, né, os chefes de família, as mães de família, o que tem de mulher, né, mulher cozinha, maior parte das mulheres cozinha, então, maior parte das mulheres, eu sou uma exceção, mas tudo bem, mas eu gosto, às vezes, de fuçar, eu gosto de experimentar, eu gosto de, valorizo quem faz, nossa, eu valorizo muito quem cozinha, porque realmente, é uma habilidade extraordinária, né, você mata a fome, você nutre as pessoas, você praticamente, é um gerador de energia, né, porque a gente tira a energia da comida, enfim, então, eu super indico, porque está maravilhoso, para as, para, eu acho que daí, todo mundo deveria assistir, empreendedores, mulheres que estão à frente dos negócios, é, é uma série muito boa, muito boa mesmo.